Eu não acreditei que acertar, tá ligado? Ah, se soubesse, tem que ser acertado ali, mano. Dá pra o reto mesmo. Eu vacilei agora. Não botei que... Dava, dava, mas eu achei que não ia acertar, mano. Aí eu atirei, quando eu atirei, eu vi que pegava, mano. Se eu tivesse mirado certinho. Nossa, mano. Aí eu vou ficar... Marca a esquerda. Pelo que ele pode vir pro baixão. Rampa tem, você vem. O quê? Rampa tem. O... Então o outro deve estar nas caixas, entendeu? É na caixa, não na caixa. Fechou. Ah, miséria. Se fechar pra aí, é clínica. Fechou pra cá, é do zero. Não, eu quero dar pra fechar, mano. Aí. Então vamos ver. Menos 30. E 5. Caiu, Felipe? Caiu. Você foi lá, que eu tava lá. Me diz quem tava lá. Tá ligado no Vinha, tá, né? Vinha tá do seu lado aí, ó. Te garanto, aqui embaixo, velho. Te garanto. Marquei o Vinha. Não, Vinha. Não, Vinha. Não, Vinha. Não, Vinha. Relaxa, relaxa. Só que abrijei, só que abrijei. Só que abrijei. Aí você é muito... O Vinha pegou muito gelo, né? Relaxa. 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 Fica uma gelo. Fica uma gelo. E quem é que o quê, viado? Faz o gelo, faz o gelo, faz o gelo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ô, Vinha. Você não sabe jogar, entregador da Garena. Como que o Vinha entrega tanto assim, né, velho? Caraca, velho. É só ficar lá, Vinha. Você vai pro gás, velho. Pro gás. Eu não entendi o que ele fez. Ele fez o quê? Dá uma volta no mapa? Ah, meu Deus. Não deu. Relaxa. Ó. Tem um cara passando como mentirosa. Vinha, vem. Vem cá, Vinha. Vem cá, Vinha. Ele falou isso aí de mim. Isso que é o seu pai dele? Interessante. Eu não sei de ideia. O seu pai dele mesmo. Você viu no carro, né? Em cima do contênero. Contênero é torto. Contênero é torto. Tem contênero torto, cara? Tem. Reto também tem contênero torto. É diagonal. Saiu. Marquei. Menos 50. Oito era no contênero reto que eu vi, eu acho. Acho não. Não sei. Passou, passou, passou. Passou o fogo da portinha aqui, sabe? Tá lá mesmo. Onde bateu o gás. Fecha pra mim, Vinha. Relaxa. Ó, o outro tá mais esquerda. Você viu aí, né? Vinha, Vinha. Voltou dois minutos. Parece que é pinto. Amor, vai. Calma. Gás tem um giro. Vem comigo. Vem. Marcado, Vinha. Cai lá, estou para a mira. Sou para a esquerda, Vinha. Para a esquerda aqui, ó. Quebra o vermelho, quebra o vermelho, quebra o vermelho. Tranquei um comigo. Deu. Ah, me faltou para o outro comigo. Por aqui, por aqui, Vinha. Ah! Eu dei capa nele aí, Leviado. Ô, é, é, o... O Leviado, é só trancar ali, Leviado. Ele tava na safe. Então, eu tranquei, só que eles dois trancaram comigo. Não, mas, não. Então, você não trancou, você passou para lá. É para trancar para cá, para os caras ficarem no gás, tá ligado? Pode ir marcar, do menos 80. Vinha aqui na esquerda. Já estão em giro. Vinha aqui na esquerda. Vai, 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 que deu a cobertura, vai. Boa. Só marquei. Marquei também. Marquei. Aqui comigo mesmo, show. Vou logo. Show. Valei, beijinho antes. Vem, vai, vem, vai, vem comigo. Decapa nele, menos 80. Ok. Vai, 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 vai nele, vai nele. Boa, boa, boa. Não, não, boa, boa. Boa. Não tem mais dele, Levy. Ô, vinha, você abriu para mim na esquerda, vinha. Aí não dá, vinha. Você é muito imaduro. Você é muito imaduro, caramba. Eu ia morrer para ele recuando, viado. Não ia, não ia. Antes dos caras chegarem ali, os caras vão jogar para o que lado. Recua, viado. É, recua, caramba. Mas eu já vi, eu fiz isso. Não fiz não. Coloquei na sua visão. Tá bom, beleza. Eu fiz na sua visão, viado. Gosto de abrir e me deitou de boa. Beleza, beleza, ok, ok. Não, eu não tenho cobertura para você. Isso é velhado. Mas você abriu para a esquerda, vinha. E aí 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 E aí